O disco de ruídos afônicos foi filmado em São José, em Florianópolis e em Rancho Queimado, que são municípios de Santa Catarina. O disco de ruídos afônicos foi inspirado, vamos dizer assim, pelo próprio livro que eu estava escrevendo na época. Esse ano de 2022 eu decidi fazer mais um livro, é o meu segundo livro, e é um livro de poesias, que também se chama Disco de Ruídos Afônicos. Então nesse livro de poesias eu já tinha a ideia de que cada poesia tivesse a sua interpretação, a sua página, a sua ilustração. E não ficasse limitado apenas ao livro físico, que fosse também criado uma versão em áudio e uma versão em imagem com movimento, cinema, vídeo, o que seja. Então eu peguei, enquanto eu estava montando o livro, já tinha as poesias que iam para o livro, eu comecei a fazer junto com o meu filho Gustavo Ferreira, a parte musical, então nós compusemos as faixas musicais, são 21 poemas, 21 faixas musicais, e aí montar o filme em cima disso já com a música e aí passar as imagens. Essa foi a proposta do curta, ser uma outra forma de você ler o mesmo livro. Então você pode ler o livro físico, você pode ouvir o livro de forma musical, e você pode assistir a combinação de tudo isso num curta-metragem. O meu trabalho, eu acho que eu tenho, para esse curta-metragem, que é meu primeiro curta-metragem de fato, eu acho que eu sempre, nele eu tive muita influência, muita inspiração, vamos dizer assim, pela estética dos videoclipes, pela linguagem dos videoclipes, por ter uma rápida sequência de imagens, uma troca de imagens muito grande, por estar acompanhando a música o tempo todo. Existem uma música, existem 21 músicas que formam uma grande música o tempo todo no curta-metragem, então eu acho que eu tive essa influência. Lógico que como artista, como um escritor, como um artista que faz diferentes formas de arte, eu tenho outras inspirações como um todo. Então eu também olho para o curta-metragem não só como um filme, como uma imagem em movimento, não só como um grande videoclipe ou um curta-metragem musical, nada disso. É isso, mas também com outras inspirações que estão na arte como um todo. Eu acho que qualquer artista tem que se inspirar em diversas coisas também, não só estar limitado a um artista, um ator, um diretor, o que seja. Eu acho que aqui no Brasil a arte como um todo é muito difícil, é muito complicado você viver de arte, você poder sobreviver com isso. Você tem que ter alguma outra fonte, algum outro trabalho, muitas vezes, ainda mais para o independente. Eu acho que a gente tem uma dificuldade, não é de produção, porque ferramental, instrumentos, equipamentos existem muitos. é muito mais acessível hoje do que era nos anos 90, quando eu comecei a brincar com alguma coisa assim de música e de imagem e tal. Mas eu acho que o consumo ainda é muito restrito, as pessoas têm muita restrição a consumir o autor independente de livros, o músico independente, o cinema independente. Eu acho que a gente tem uma barreira de acesso para o público muito grande, seja de espaços e seja de aceitação cultural mesmo. Eu acho que a gente tem essa dificuldade, mas é uma barreira que tem que ir se quebrando aos poucos. E eu acho que já houveram momentos piores na nossa história. A pandemia só serviu para consolidar cada vez mais esse cenário do online, onde você pode ver coisas do mundo inteiro e pessoas do mundo inteiro podem ver a sua arte e pulverizou e ampliou mais espaços e cenários, mas eu acho que a gente precisa ter o híbrido também para muita coisa. Você ver um filme online é muito bom, você participar de um festival online é muito bom, com gente do mundo inteiro, do Vietnã, da África do Sul, de onde quer que seja, da Bulgária, mas é também interessante que você tenha o presencial, para que você esteja lá e se afaste um pouco dessa coisa da tela do computador ou do celular e esteja ali com outras pessoas. E isso é bom para o artista ir para a plateia, ter essa troca humana. Então, eu espero que existam propostas híbridas aí para isso, para todas as manifestações artísticas. Eu sou um artista independente, então eu acredito na arte independente, eu consumo arte independente, consumo arte underground, eu acho que a gente tem que procurar isso. E o cinema, tem muita coisa no cinema, sim. Talvez faltem espaços e faltem lugares ou sejam difíceis da gente encontrar muitas vezes, mas existem muitos. E eu acho que a gente tem que... E sempre eles têm uma visão diferente, eles têm uma forma de a gente, às vezes, contar uma mesma história que um filme de um grande estúdio contaria. E, às vezes, é com muito mais delicadeza e muito mais cuidado e muito mais sensibilidade. Eu acho que essa característica do cinema é muito interessante, seja nos curtas-metragens ou nos longas.